Fala galera, de boa? Galera, vou fazer um vídeo aqui a respeito do motor Jetflex da PPA, tá? Esse motorzinho aqui, para o portão basculante. Esse aqui galera é um motor de meio CV, tá? Por que que ela é meio CV? Por causa do tamanho do portão. Esse portão aqui ele tem 5 metros, tá? Então ele tem 5 metros de abertura, com o portão todo fechado e a IS necessita de um motor mais forte. E eu vou mostrar aqui galera como que é o funcionamento dele, tá? O rapaz fez a programação, né? Ele tem umas regulagens de rampa, né? Que eles falam, ele acelera a velocidade e depois ele freia nas duas extremidades de subida e descida. Né? Então, o que eu tenho para falar galera? Eu não tive... Na verdade eu tive um problema com esse motor relacionado a placa, tá? Mas estava na garantia, o pessoal fez a troca. E faz um ano de uso e galera, é bem rápido, tá? Alguns detalhes importantes, principalmente em portão grande, é colocar galera, 3 apoios de fixação, tá? Ó, 1, 2, 3. Por que? Como, principalmente porque ele é muito forte, ele tem um torque, ele força muito aqui. Se colocar somente 2 e de preferência fazer soldado, tá? Se colocar só 2, ele vai dar problema, vai soltar. Então, 3 suportes, de preferência soldado, tá? Já tive alguns vizinhos aqui que fez aquela fixação por brocante e meu, por tão grande assim não fica legal. Tá? Agora eu vou dar uma demonstração aqui, a velocidade dele. Ó galera. Ele é bem rápido, tá? E ele abre bem, ó. O portão ele fica quase que 180 graus ali, ó. Agora eu vou fechar. Pra vocês verem, ó. Percebem o freio que ele dá quando vai fechar. Viu galera? Ficou bem reguladinho, ele freia bem em cima aqui, ó. Ficou show de bola. Tá? As travas PPA também, recomendo. Trava top. E o motor eu recomendo, galera. Um custo-benefício bem interessante, tá? A instalação, eu paguei, eu não fiz a instalação, né? Tem todos uns macetes, galera, de instalador. A configuração dele, por ele ter um inversor dentro. O pessoal faz com um programadorzinho da PPA. Então, tá? Foi tudo. Comprei em loja. Foi tudo pelo pessoal da... Técnicos, né? Da loja. E esse motor aqui, galera. É... Motor. As duas travas com a instalação, ele saiu R$ 2.000,00, tá? Se eu não me engano, só o motor instalado era na faixa de uns R$ 1.700,00, R$ 1.600,00 e mais R$ 200,00 de cada trava. Não lembro. Eu sei que deu R$ 2.000,00 ele instalado com garantia, tudo certinho. Beleza? O vídeo ficou um pouco extenso, mas é que eu mostrei alguns detalhes, né? Então, vou mostrar do lado de fora o funcionamento. Agora eu vou fechar. O portão, ele é bem grande, galera. Bem pesado. Show de bola a abertura. Beleza, galera? Então, essa é a dica, tá? Recomendo. Motor PPA. Agora, só para finalizar, só vou mostrar aqui para vocês verem a questão da fixação. Como que o motor, ele... Por causa da força dele, ele dá... Olha lá. A estrutura quase não mexe, galera, com três fixações. Show de bola. Para filmar de perto aqui. Beleza, galera? O bicho tá violento. Então, galera, recomendo o PPA Jetflex Meio CV, tá? Para portões de cinco metros, excelente. Valeu? Fica a dica aí. Se inscreva no canal. É nóis!